O meu nome é Branch e sou um Troll. Porque é que vivo num bunker fortemente reforçado? Porque do lado de fora existe um pesadelo à espreita. Chamado Poppy. E cinco, seis, sete e oito! A Poppy é a rainha dos Trolls. Ela vive loucamente feliz, mas a culpa não é dela. É que nunca teve de enfrentar um verdadeiro problema. Até agora. Cupcake? Branch, fomos atacados por um Bergen. Um Bergen? Apanhou todos. Vai! Qual é o teu plano? Só vales para voltarem para casa. Nós conseguimos! Vais recortá-los em livro para a liberdade. Olha que graça, Branch. Eu tenho esse sentimento dentro dos meus mortos. Vai elétrico. Aguenta aí! Ficou! Ficaram! 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 Posso? Oh, caramba!